A vida é cheia de momentos incríveis. É melhor começar a fotografar já. As mochilas e mochiletes Poli 16Z da Sestine vêm com uma bolsinha destacável. Mais pra trás! Capou! Mas o que faz esses momentos tão incríveis são as pessoas com quem compartilhamos. Sestine. Por que der e vier.